Marinheiro, marinheiro, marinheiro só Quem te ensinou a nadar, marinheiro só O apoio do tambo do navio, marinheiro só O apoio do balanço do mar, marinheiro só O apoio do navio, 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 marinheiro só Amém. 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 Grupo Copo do Raio Palabato. Eu não tenho amor. Marielson. Eu sou da Bahia. Marielson. São Salvador. Marielson.